Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Todos os domingos às 9h30, oferecimento Cooperalfa. Cooperar é evoluir, somos todos alfa. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Iorcesc, organização das cooperativas do estado de Santa Catarina. A Cooperativa Regional Itaipu de Pinhalzinho Santa Catarina convida você para participar do Itaipu Rural Show. É o maior evento do agronegócio de Santa Catarina. E dele participam agricultores, agropecuaristas, pesquisadores, empresários e técnicos de diversos estados. São 20 anos contribuindo para a evolução do agronegócio e impulsionando a economia regional. Itaipu Rural Show, realização Cooperativa Regional Itaipu. A evolução do agronegócio. Passa por aqui. Bom dia. Começa na próxima quarta-feira, em Pinhalzinho, a edição 2018 do Itaipu Rural Show. A evolução do agronegócio passa por aqui. É o título desse ano da maior feira agrícola regional do Oeste Catarinense, que deverá se estender até sábado, dia 27 de janeiro. A solenidade de abertura, na quarta-feira, contará com a presença da diretoria e associados, parceiros, cooperativistas e autoridades. Entre elas, secretários de Estado, deputados e o governador João Raimundo Colombo. Ele é o maior evento a nível de Estado. Mas se ele é o maior evento, se deve muito aos nossos expositores que fazem o evento crescer. A imprensa que divulga o evento. O presidente da Copa do Itaipu, Arno Pandofo, e o coordenador Fernando Ror, garantem que a exposição desse ano será um grande sucesso, devido às boas perspectivas da safra de grãos. E a edição do jornal O Cooper Alfa, de janeiro, traz na capa fotos de crianças de diversas etnias que caracterizam as famílias associadas dos quatro Estados, onde a Cooper Alfa possui filiais. E o presidente Romeu Berti foca os desafios do novo ano que está iniciando. Na página 16, o casal Marcos e Marisette Appelt, de São Miguel do Oeste, com a filha Luana, junto às suas vacas holandesas. Na página 18, o produtor Gentilo Fiorini, da linha Suspiro, de Nova Erechim, garante que a safra de milho vai ser muito boa. E na página 26, o lançamento do livro Cooperação com Herança, que o Oeste Rural mostrou no último domingo. Estas e outras notícias estão na edição do jornal O Cooper Alfa, do mês de janeiro. E a diretoria da Cotrijal está comunicando que o lançamento da Expo Direto 2018 será no dia 6 de fevereiro, no auditório do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O presidente Ney Cesar Mânica e o vice Enio Schroeder esperam um público superior ao do ano passado, que foi de 240 mil visitantes de 70 países e continentes, entre eles Estados Unidos e México, e compradores da Europa, Ásia, América Central, Caribe e embaixadores de inúmeros países da África. Voltamos depois do intervalo. Rações nutri-alfa é, com certeza, nutrição na medida certa. Conversando com o senhor Wilson Locatelli, a gente vê que a qualidade da nossa ração faz toda a diferença na produção do gado de corte. Não é verdade, senhor Wilson? É verdade. Além disso, você pode confiar que as rações nutri-alfa são produzidas obedecendo aos mais rígidos padrões de qualidade. Rações nutri-alfa. Nutrição na medida certa. A Bugil Tratores não para de entregar equipamentos Case IH para clientes de toda a região. Agora foi a vez da Eco Empreendimentos Ambientais receber uma unidade Case Farmal 80. A entrega técnica foi feita pelo assessor de marketing da Bugil Tratores ao proprietário da Eco, Joselito Lovato. O meu uso vai ser na área basicamente florestal, na implantação e manutenção de floresta. E o tamanho do trator vem acalhar bem com essa atividade que a gente desenvolve aqui. E também a tecnologia do trator, eu optei pela tecnologia do trator. Bugil Tratores, Matriz Xancherê, Filiais Chapecó, São Miguel do Oeste, Abernado Luz e Campo Herê. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecoagro. Pecoagro Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Show Rural Copavel, 30 anos, de 5 a 9 de fevereiro, faça acontecer. E o Veste Rural inicia hoje recordando um dia de campo do projeto Alfa Leite, realizado em São José do Cedro, quando um dos técnicos palestrantes alertava as famílias presentes para os perigos do estresse calórico no verão e os sinais de desgaste físico dos animais. Tem o estresse calórico do campo porque está todo mundo muito junto. Na saída da sala de ordem, se ela tiver estresse calórico elevado, ela não vai ter petique. Então, ela não vai comer a ação, não vai comer filagem. Automaticamente, ela não vai dar mais leite no outro dia. Então, normalmente, a temperatura de água, de bebedor, de banho, como é o caso daqui, é a temperatura ambiente. O objetivo desse tema nosso hoje seria abordar um pouco aspectos de estresse calórico relacionado ao conforto de uma maneira geral. A tendência agora, desse verão, inclusive, é das temperaturas serem bem elevadas. Nós estamos observando alguns resultados, muitos resultados de trabalhos que demonstram que manejo, principalmente estresse calórico, são um dos principais fatores que interferem também em produção e em reprodução no rebanho leiteiro. É, muitas vezes, um fator que distingue um rebanho de baixa produção por um rebanho de alta produção. O simples fato é você conseguir resfriar o ambiente, de você conseguir resfriar a vaca e tornar o ambiente mais propício para a produção de leite. E, por fim, score de locomoção. O pessoal está sendo muito bem avaliado hoje. Falei para vocês antes. Casco está entre os três principais fatores que afetam a reprodução. Score 1 é aquela vaca que para com a coluna vertebral reta e ela caminha reta. O score 2, ela para reta. Quando ela vai e caminha, ela se encurva um pouco. Nós podemos considerar uma vaca sadia de casco até o 2. Do 3 para frente já começaria a ser uma vaca problemática. Podem pensar, com certeza, todo mundo aqui tem uma vaca em casa que para com as costas um pouco arqueadas. Essa vaca, ela está te mostrando para ti, parou com as costas arqueadas, porque ela tem um problema de casco. Daqui para frente, a tendência é só piorar. Então, a vaca tende a começar a mancar, do score 4 adiante. Então, mais um fator importante para vocês observarem, pensando em bem-estar e pensando também, com certeza, em lucratividade de vocês. Felizmente, os produtores de leite estão investindo cada vez mais no conforto e bem-estar animal, evitando com isso lesões na estrutura óssea, como vimos aí nas imagens, e como consequência, a redução da produção de leite. Veja a seguir. Um exemplo de sucessão em família em Nova Erechim. Jovem formando em veterinária, convence os pais a investir em conforto e bem-estar animal, genética e equipamentos de ordenha na propriedade. Se eu fosse você, não mudaria de canal. É só um minuto. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa Grupo Bugio Aurora Iossesk E a hora mais gostosa do dia? Presuntos Aurora Hum, é delícia. É gostoso demais. Todo dia, toda hora Tem presuntos da Aurora Todo dia, toda hora Presuntos da Aurora Qualidade do início ao fim. Afinal, a Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias, que cuidam de você e de mim. Tem delícias da Aurora Você pode fazer as coisas sozinho Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina Participe Cooperativismo catarinense É união, é trabalho, é riqueza, é para todos As tarefas de entregas da indústria de telas Santin são tão importantes que o seu José O fundador e diretor da empresa Não abre mão de ele próprio realizar Só para conhecer clientes, rever amigos e até ouvir opiniões que poderão ser muito úteis na busca pela excelência da qualidade da sua linha de produtos Seu José e a grande família de telas Santin agradecem a preferência de seus clientes e desejam a todos boas festas e um bom princípio de ano Um fertilizante moderno de alta eficiência aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre Nobre é o fertilizante certo para sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre Porque nobre é o tratamento que o campo merece Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro Todas as marcas de rações para cães e gatos você encontra na AgroSul Agropecuária E ao pensar em dar um pássaro de presente, passe na AgroSul Onde você encontra codornas, coelhos e aves ornamentais Na rua São Pedro, próxima à Aurora, em Chapecó Se você quer rever esta ou qualquer outra edição do Oeste Rural Faça como o Leonel de Bastiani de Porto Alegre Que provou na Expo Inter Que assiste pelo seu smartphone o seu programa predireto Entre no Youtube e digite o Oeste Rural E a data que o programa foi exibido E também pela TV Cope da Pecuagro Oeste Rural, 18 anos, todos os domingos na RIC TV Emissoras de Chapecó e Xancherê O Oeste Rural mostrou no último domingo O sombreamento de eucalipto como exemplo de bem-estar Proporcionado às 80 vacas em lactação do Colégio La Salle de Xancherê Ali, elas permanecem a maior parte do dia Em pleno ócio, produzindo leite Pois hoje você vai conhecer um jovem casal Produtor de leite, cujo filho após concluir o curso de técnico agrícola No Colégio La Salle Voltou para casa com novas ideias E muitos projetos inovadores Para implantar na propriedade O Oeste Rural foi conhecer essa propriedade Pegamos a estrada na última terça-feira sob chuva fina E fomos até o interior de Nova Erechim Na companhia do consultor de vendas da DIMAC, Edson Mati Para conhecer esse casal E o filho prestes a se formar médico veterinário Que convenceu os pais A melhorar a genética do plantel E investir mais em tecnologia na Ordenha Chegamos logo após a Ordenha da manhã Quando a família já aguardava desde as sete e meia A equipe do Oeste Rural Após contar um pouco sobre a decisão De investir na propriedade Como a construção de um composto bar Sugerida pelo filho Fomos até as instalações Para ver as vacas de alta produção Sob a cama de serragem Já revolvida naquela manhã Durante o trabalho da primeira Ordenha Por volta das seis horas Quando chovia muito lá fora O Oeste Rural Veio até esta propriedade Aqui no interior de Nova Erechim Para mostrar um belo exemplo De dedicação da família Pielosan Para oferecer conforto e bem-estar animal Às suas 30 vacas em lactação O carinho e o bem-estar Fazem bem para o animal E para o ser humano E papel fundamental na sanidade E produtividade do lote Segundo o formando da UNOESC A interação e o bom relacionamento Entre as duas raças Também mostra animais calmos E sem estresse Um comportamento novo Fruto da mudança implantada Pela família na propriedade Nós produzimos leite há 15 anos Então assim sempre com Algumas dificuldades Sempre com problema de muito bar O problema do mal ambiente Sempre não era muito adequado Para a vaca de leite Então assim O filho Sempre deu a ideia Pai vamos ver um composto de bar Funciona muito bem Nós tiramos as vacas Desse problema de bar De mastite Que é o que mais atrapalha A nossa produção Aí a gente foi ver vários Compostos de bar na região E montamos o nosso próprio projeto Adequado à nossa realidade Ao tamanho da nossa propriedade E a quantia de produção Que a gente quer ter A construção do galpão Nos padrões técnicos internacionais Com entrada de luz natural No teto e ventiladores São itens importantes Das instalações do composto bar Que aloja 30 animais Há seis meses Trocamos todo o equipamento Nós tínhamos balde ao pé Hoje é tudo canalizado Equipamento de alta qualidade Então assim Melhorou bastante Estamos contentes com o resultado Nós saímos Falando em qualidade de leite Nós tínhamos CCS Último análise Quando Antes de colocar as vacas No composto Antes de confinar 3 milhões e 800 mil De Célula somática Hoje nós estamos Com 160 De células somáticas CBT Nós estávamos 140 150 Hoje está em 3, 4 De CBT Contagem bacteriana Muito baixa Então Estamos muito contentes Com o resultado Estamos ampliando Produção Qualidade O leite melhorou muito E nós assim Falar em produção As vacas aumentaram De média Entre 5 e 6 litros Por vaca a dia Isso é muito importante Isso Aliás eu ouço muito O produtor dizer isso Que após o conforto Vem estar oferecido A elas Elas retribuíram Produzindo mais De 5 a 6 litros Você está confirmando Isso aí Com certeza E o conforto Dos animais Você não tem mais coragem De tirar os animais Aqui de dentro Então hoje O nosso último tratamento Para mastite Foi faz 90 dias E depois dos comerciais Mãe fala sobre o filho Que decidiu ficar na propriedade A gente não está podendo Dar muito para ele Oferecer muito Mas isso que a gente Está oferecendo É oportunidade E o filho diz O que aprendeu E vai aplicar na propriedade O resultado disso É trabalho E dedicação nossa Em um minuto Aqui no Oeste Rural Oeste Rural Oferecimento Cooper Alfa Grupo Bugio Aurora E Osesc Grandes mudanças Não são feitas Por quem sonha São feitas Por quem faz Show Rural Copavel 30 anos De 5 a 9 de fevereiro Faça acontecer Se você está pensando Em acampar Neste verão Passe antes Na Fergrau Que oferece Toda a linha Campo e Piscina Em 6 vezes No cartão Barracas Gazelos Caixas térmicas Colchões Cadeiras E demais acessórios A Fergrau Tem também Cortadores de grama E promoção de tintas Curta suas férias Com mais conforto Com a moderna Linha Campo e Piscina Da Fergrau Que deseja a todos Boas férias Grua 7 de setembro Chapecó A Urutu Lembra Bateria Também tem data De vencimento Por isso Tenha cuidado Passe na Urutu Põe uma bateria Moura E viaje tranquilo A Urutu Tem também Outras marcas De baterias E realiza testes No sistema elétrico Do seu veículo Rua 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 General Usório 673 Presta socorro Também para máquinas Agrícolas Urutu As baterias De sete vidas Um fertilizante Moderno De alta eficiência Aditivado Com substâncias Melhoradoras Chegou para Revolucionar o campo O produto é nobre O resultado é nobre E o conceito De produção Também é nobre Nobre É o fertilizante Certo para sua cultura Já que o NPK No grão Permite aplicação uniforme Com ótimos resultados De produtividade Não esqueça Na hora de plantar Pense nobre Porque nobre É o tratamento Que o campo merece Nobre É mais um produto Com a marca Pecoagro De 24 a 27 de janeiro Pinhalzinho te espera Para o Itaipu Rural Show O maior evento Do agronegócio De Santa Catarina Novas tecnologias Na produção de grãos Pastagens Animais Máquinas E equipamentos Todos os setores Terão palestras Seminários E orientações técnicas São mais de 350 expositores Que fazem as novidades Chegar antes Até você Itaipu Rural Show Realização Cooperativa Regional Itaipu A evolução do agronegócio Passa por aqui Os profissionais Da automecânica Prado Passaram o ano Prestando a melhor Assistência Para veículos Nacionais E importados Como diagnóstico Eletrônico Limpeza de bicos Injetores Suspensão E dezenas De outros itens Chegou a hora De agradecer A seus clientes Pela preferência E desejar Boas férias Sem acidentes Faça uma revisão Antes de viajar Automecânica Prado Rua Jardim Europa Bairro Maria Gorete Chapecó Plantão aos sábados Até o meio dia Rações NutriAlpha É a tecnologia A favor da sua produção Estamos aqui Ao lado do Sr. Dariva Para mostrar Essa parceria Que gera Excelentes resultados Não é verdade Sr. Dariva? É verdade É uma grande produção De leite Que conta com as Rações NutriAlpha Tudo é feito Pensando em qualidade E é por isso Que a escolha É NutriAlpha Rações NutriAlpha Nutrição na medida certa Todas as marcas De rações Para cães e gatos Você encontra Na AgroSul Agropecuária E ao necessitar De exames De brucellose Tuberculose Ultrassonografia Ou IATF Confie nos técnicos Da AgroSul Agropecuária Rua São Pedro Próximo à Aurora Em Chapecó Oeste Rural O programa que dá A agricultura A importância Que ela merece Todos os domingos Às nove e meia Oferecimento CooperAlpha Cooperar É evoluir Somos todos Alfa Grupo Bugio Nós acreditamos Na agricultura Aurora A hora mais gostosa Do dia E o SESC Organização das Cooperativas Do Estado De Santa Catarina Oeste Rural Está mostrando hoje Um exemplo De sucessão familiar Na propriedade De um casal De Nova Erixim Cujo filho Formando na faculdade De veterinária Implantou Alguns ensinamentos Aprendidos Na faculdade Para melhorar Os resultados Na atividade leiteira A mãe Dona Sandra Que também é Agente de saúde Em seu município Fala com orgulho Do filho único Que deverá assumir A administração Da propriedade Junto com os pais Garantindo assim A sucessão familiar É o que eu sempre falo Para o Samuel A gente não está Podendo dar muito Para ele Oferecer muito Mas isso que a gente Está oferecendo É oportunidade E essa oportunidade Ele está Sabendo aproveitar Está sabendo Valorizar Junto com nós Aqui dentro Da propriedade E o estudo dele Já está capitalizando Porque vocês Fizeram uma transformação Na propriedade Esse composto Bora Que foi a ideia dele Foi Ele vinha a tempo Já A conversão Dizia a mãe Tem umas ideias Muito boas para frente Quando a gente Viu os problemas Na propriedade Ele dizia a mãe Eu tenho uma ideia Muito boa Mas agora Não é o momento ainda E eu não estou Preparado ainda Aí foi no início Do ano passado Ele chegou e disse Ó pai Tem um projeto aqui Eu fiz o projeto Conversei com meus professores E acho que o pai Vai gostar E começamos a conversar E esse projeto Saiu do papel Graças a facilidade E o convívio nosso De poder aplicar Em casa Todos os ensinamentos Que os professores Conseguiram passar para mim E o resultado disso É trabalho e dedicação Nossa De estudo também Foi investido bastante Em conforto dos animais Em equipamento Que conseguisse Dar uma qualidade de leite Melhor Para a gente poder receber mais Para poder aumentar a produção E aumentar a nossa renda Você está concluindo O curso de veterinária Em Xenxereu Você está no último semestre Isso E você pretende continuar Aqui na família Pode ser formado Sim Eu quero continuar Atuando Trabalhando com os meus pais E também fora Pelo menos meio período aqui É, vai sobrar tempo Com certeza Sobrando tempo Por isso facilitou Totalmente o manejo Da família aqui Até para enfiar Um investimento Também no ensino Eles estão te pagando Um baita investimento Um baita investimento Não só aqui na propriedade Como também lá em ensino Que é o maior investimento De todos eles Esse é o maior investimento Que nem esse Ninguém pode te tirar Ninguém pode tirar E tu passa para teus filhos também Sim Já não estava dando conta Já não estava dando conta Do volume de leite Que os animais Estavam proporcionando Ele tem aqui Quatro conjuntos Um tanque aí Com três mil litros Três mil litros Então um tanque Com capacidade de rastreamento Mais rápida também Graças a Deus aqui Já está 90 dias Sem tratar um animal E no conjunto da obra Quem sai ganhando São os laticínios E o próprio consumidor O próprio consumidor O produto final também Tu tendo uma qualidade Boa de leite A remuneração É melhor E o próprio consumidor final Ele vai precisar disso também Ele vai querer saber disso Ele não é simplesmente Já produzir leite Eu preciso produzir leite Com qualidade E consciência Pensando no animal Pensando no lulo Ninguém trabalha Por trabalhar Nós precisamos trabalhar Para ter uma remuneração Então o tirador de leite Já não está mais tendo espaço Para ele no mercado E sim o profissional O empresário rural Como é o caso do seu Heraldo Ele já não é mais um produtor rural Já significa um empresário rural Tecnificado Equipamento de qualidade Equipamento que realmente faça a diferença E hoje ele tem uma média Que com certeza Nós vamos conseguir melhorar ainda mais Como o senhor já falou O Heraldo também já comentou 28 litros vaca dia 28 litros Nossa objetivo aqui É chegar perto dos 40 litros Ele já tem esse objetivo para ele mesmo E vai conseguir E com o pédio veterinário da família A coisa funciona melhor ainda Aí funciona melhor Música Música Além de leite Com um plantel de 55 animais Os Pielosãs de Nova Erechim Produzem frangos e grãos A silagem armazenada em trincheiras Vem da lavoura de 18 hectares de milho Para garantir uma produção de cerca de 600 litros de leite dia E o presidente da FAESC Zezo Pedroso Lembra os produtores rurais Que podem realizar o pagamento Da contribuição sindical Até o dia 31 de janeiro As guias foram enviadas Aos endereços indicados Nas declarações Outras informações Podem ser obtidas No sindicato dos produtores rurais Aí do seu município E esta edição do Oeste Rural Termina aqui Obrigado pela companhia E um bom domingo a todos Música